Olá, o Meio Ambiente Por Inteiro que começa agora traz como tema o biodiesel. Você vai ver que combustível é esse e qual a diferença entre ele e os demais. Conheça qual a matéria-prima que dá origem a esse produto e as vantagens que ele traz para a natureza. Óleo de soja, óleo de caroço de algodão, BND, essas são algumas das matérias-primas que dão origem ao biodiesel. Um produto que tem chamado a atenção principalmente pelas vantagens que traz ao meio ambiente. Seria o biodiesel combustível do futuro? Há especialistas que não têm dúvidas. Sim, é o combustível do futuro pelo seguinte aspecto. Hoje o nosso transporte de cargas é feito por caminhões, ônibus e tratores. E nesse caso hoje, a gente pensando nesses motores mais robustos, o único combustível de origem vegetal ou animal apto a fazer essa substituição desse combustível de origem fóssil é o biodiesel. Um combustível renovável. O biodiesel é de origem biológica diferente do diesel, que é derivado do petróleo e o mais usado no país. Imagine a quantidade de máquinas e veículos movidos a diesel. É poluição na certa. Mas e se esses poluentes fossem substituídos ou misturados por um que praticamente não polui? Como seria, hein? Toda vez que a gente tem um combustível, um biocombustível que é de origem vegetal, a gente tem diversos benefícios ambientais associados, como a redução da emissão de gases de efeito estufa. A gente tem a questão de ter uma queima mais limpa, então menor geração de particulados. Então esses são os grandes aspectos tecnológicos, as vantagens que a gente tem. Além disso, tem toda a questão também de geração de renda associada não só por parte das fazendas, mas também porque a gente está incluindo no setor produtivo um novo perfil de indústrias. O biodiesel é feito a partir de matérias-primas vegetais, como a soja, o girassói e o dendê. No Brasil, a soja é a mais usada, por dois motivos. Primeiro, pela alta produtividade no campo. Segundo, porque neste caso, o objetivo não é apenas retirar o óleo, e sim aproveitar o farelo. Ou seja, quando se extrai o óleo, o farelo da soja está em perfeitas condições para ser comercializado. O que significa um ganho para os dois lados. No ranking de produção do biodiesel, a soja representa mais de 70%. Em seguida, aparecem o sebo bovino, com 20%, óleo de caroço de algodão, com 2%, e por fim, o óleo usado no dia a dia em frituras. No ano passado, o Brasil produziu 3,4 bilhões de litros de biodiesel. Um crescimento de quase 20% em relação a 2013. A estimativa é que o consumo, neste ano, chegue a 4,2 bilhões de litros. O que pode tornar o país o segundo maior produtor do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos. Os dados são da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene. Os defensores do biodiesel listam uma série de benefícios. Gere emprego e renda. Para o produtor rural, expande os negócios com a demanda de grãos utilizados como matéria-prima. Vantagem também para a economia do país, que reduz os gastos com a importação do petróleo. Especialistas afirmam que o biodiesel é 100 vezes mais biodegradável que o diesel. O meio ambiente por inteiro foi até Embrapa Agroenergia, no Distrito Federal, conhecer detalhes desse combustível e mostra agora. No laboratório, a pesquisadora faz o experimento que é bem parecido com a produção nas indústrias. Vamos usar como exemplo a soja. O primeiro passo é colocar os grãos no triturador. Aqui é feita a extração do óleo da soja. O que sobra é o farelo do alimento. O óleo vai direto para o frasco. A etapa seguinte é de transesterificação. É a hora em que o óleo é misturado com o álcool em um catalisador. Repare que pouco a pouco vai mudando de cor. Isso dura em média uma hora. E depois de passar por todo o processo, o biodiesel está quase pronto. Essa aqui é a reta final. Olha só, aqui no frasco, o combustível, é essa parte mais clara. A parte mais amarela é a glicerina, que por ser mais pesada que o biodiesel, ocupa esse espaço aqui embaixo. E agora é feita a separação. E aí ele vai passar pelo processo de purificação. Então aqui tem o biodiesel puro, né? Já passou pelo processo de lavagem para extrair o restante de álcool que ficou, de catalisador. Então o que a gente chama de lavagem. E depois secar esse biodiesel. Na usina eles fazem isso, né? Tem todo o processo que deve durar por volta de oito horas. Também fazem todas essas etapas que a gente mostrou. A pesquisadora explica ainda que é feito um controle de qualidade na produção do biodiesel. Os resultados são acompanhados de perto. A gente lidera um projeto financiado pelo CNPq, que é de monitorar o combustível desde a usina até o posto de combustível. Porque atualmente o que a agência determina? É o monitoramento do B100, do biodiesel na usina, e depois da mistura, o B7, no posto. E a nossa ideia é avaliar como que é o comportamento desse combustível desde a usina. Saiu da usina, então chega na distribuidora, ele passou por um caminhão, pelo transporte, chega até o posto. E aí a gente vai estocar isso em um tanque semelhante ao tanque da usina. E vai monitorar isso ao longo de 90 dias. O que acontece com o combustível, se ele está degradando, o que está acontecendo. E também desenvolvendo metodologias que possam diminuir essa degradação. E para falar sobre esse produto, o biodiesel, eu recebo aqui o diretor superintendente da UbraBio, Donizete Tokarski. Donizete, é um prazer recebê-lo. Obrigada por participar conosco aqui do Meio Ambiente por inteiro. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição, o UbraBio, para tratar desse tema tão importante para o povo brasileiro. Donizete, eu queria saber o seguinte de você. A lei 13.033 de 2014 determinou a mistura de 7% do biodiesel no diesel, no diesel normal. No diesel fóssil. No diesel fóssil, é. Eu tenho informação aqui que países como a Argentina, a Indonésia, por exemplo, já utilizam 10% dessa mistura. Por que o Brasil só adotou 7%? E existe possibilidade desse aumento aí? Quando a gente diz B7, é 7% de biodiesel no diesel. Hoje, em todo o território nacional, Carolina, qualquer posto que o indivíduo for abastecer um veículo a diesel, 7% já é biodiesel. Então, é pacificado isso, porque é obrigatória essa mistura. Nós queremos avançar essa mistura para 8, 9, 10, outros patamares. Isso tudo com a previsibilidade para que a indústria, como ela já está preparada, ela também tem que se adaptar a essas situações de mudança em função da autorização que nós teremos para produzir o biodiesel. Então, a nossa capacidade ociosa é cerca de 50%. A indústria já está pronta, mas precisa de ter uma previsibilidade. Fala assim, a partir de julho, que é o que nós defendemos agora, o B8 a partir de julho. Então, 8% de biodiesel no diesel, uma mistura obrigatória. E nós também estamos com uma outra campanha, que é o B20 metropolitano, ou seja, 20% de biodiesel no diesel nas grandes cidades. Isso é muito importante, porque hoje, um dos principais poluentes que nós temos nas cidades é o diesel fóssil, que tem a quantidade de enxofre. Tanto é que, recentemente, foi adotado em algumas cidades diesel com menor teor de enxofre. Por exemplo, aqui em Brasília, o diesel que se utiliza pela maioria do transporte ainda é o S500, que é 500 partes por milhão de enxofre. E os carros novos usam o S10, que é 10 partes por milhão de enxofre. Ou seja, se nós fôssemos trabalhar com diesel de qualidade mesmo, a gente tem que trabalhar sempre com diesel com a menor parte de enxofre. E o biodiesel não tem enxofre na sua composição. E o combustível fóssil, você sabe que ele emite muito mais gases do efeito estufa do que o biodiesel. Se nós compararmos, assim, na produção, na fase de produção, o biodiesel, comparando com o diesel fóssil, o biodiesel, ele reduz 70% as emissões na produção. Só na produção dele. E no consumo. E no consumo, aí nós vamos, vai depender da quantidade de mistura. Por exemplo, no B7, que é o 7% de biodiesel no diesel, já reduzimos 5% as emissões. Quando chegarmos ao B20, nós reduziremos 15% das emissões. E nós já tivemos experiência muito importante disso. Porque em São Paulo, na cidade de São Paulo, 2 mil ônibus rodaram com B20 por 3 anos. E agora nós estamos retomando esse projeto para verificar se vai ser possível colocar imediatamente. Só que nós temos uma vantagem agora, que é a competitividade econômica. O biodiesel já está mais barato do que o diesel. É menor no país inteiro? É menor nas principais regiões produtoras de biodiesel. Menos no litoral, vamos chamar assim. Por quê? Pelo fácil acesso, né? Pelo fácil acesso. Mas quando você imagina pegar o diesel, que é importado, chega no porto e vai até o estado do Mato Grosso. Vem até Brasília. Esse diesel fica mais caro do que o biodiesel, que é produzido com matéria-prima produzida aqui. Pois é, então se existe essa, se esse valor realmente é menor, o que falta para que haja uma mistura realmente maior? E se há também autorização já, né? Pois é, vamos fazer aqui. Olha, não tem impacto na potência do motor. A qualidade do biodiesel, hoje a ANP tem um processo de fiscalização que faz com que todo o biodiesel produzido no Brasil seja de qualidade de excelência. Melhor até do que muitos países que produzem biodiesel, por conta do rigor da qualidade. Nós temos matéria-prima em abundância. Além da soja, que hoje está baseado na soja, o Brasil tem diversas plantas que podem produzir o biodiesel também. Então a gente tem vários fatores econômicos, sociais, social. Por exemplo, o selo social, selo combustível social. Hoje a indústria, quando quer comercializar o produto, ela tem que ter o selo social. Porque 80% da comercialização desse biodiesel é assegurado às indústrias que têm o selo social. Inclusive isso faz parte de uma resolução da ANP, se não me engano, a resolução 07 de 2008 da ANP. Ela que determina essa quantidade. Essa quantidade obrigatória de comercialização. O Ministério do Desenvolvimento Agrário estabelece um índice de matéria-prima. Cada região tem um índice distinto. Por exemplo, a região norte e centro-oeste, 15% da matéria-prima tem que vir da agricultura familiar. Na região nordeste, semiárido e sudeste, 30%. E na região sul, 40%. Então, cada região tem um índice de mistura. Ou seja, a indústria tem que comprar matéria-prima da agricultura familiar. Entendi, entendi. Aí, além disso, o selo social estabelece o seguinte, que as empresas que produzem com o selo social têm o direito de comercializar 80% dos produtos. Ou seja, 80% do que é comercializado no leilão é assegurado às empresas que têm o selo social. Tá certo, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho você vai conhecer um projeto que transforma óleo de cozinha em biodiesel. É só um minuto. Até já. Estamos de volta e você vai conhecer agora um projeto da Caesb, empresa responsável pelo abastecimento de água no Distrito Federal, da Embrapa Agroenergia e da UbraBio, que permite a transformação de óleo de cozinha em biodiesel. A nossa equipe foi lá conferir. O que fazer com aquele óleo de fritura usado? No caso, a gente usa para fazer o sabão, né? Depois, a gente usa na minha mãe, né? Ela usa para fazer sabão. Geralmente, eu jogo fora num lixo ou alguma coisa, ponho em alguma lata separada e jogo fora. Eu jogo fora. Na terra, né? Boto detergente em cima e jogo tudo no lixo. Sem preocupação? Sem preocupação nenhuma. E se alguém te dissesse que esse mesmo óleo pode ser usado na produção de biodiesel? Você acredita? Se fosse possível, eu acredito que seria bem legal se fosse divulgado. Porque realmente, né? As pessoas utilizam o óleo, geralmente jogam fora, acaba causando problemas de poluição no país. Eu acho que é bem legal. Somos dos carros pesados já há 30 anos. Quando o óleo de cozinha é descartado de qualquer jeito, traz vários prejuízos, principalmente ao meio ambiente. Despejado no ralo da pia ou em vasos sanitários, provoca entupimento nas instalações das residências. Quando esse óleo chega à rede de esgoto, cria uma camada de sujeira que acaba impedindo a passagem do esgoto. E o que acontece é isso. Acaba transbordando. Isso, quando não é lançado em rios. Imediatamente, contamina toda a água. Foi pensando nisso que os moradores desse prédio em Águas Claras, no Distrito Federal, decidiram mudar a rotina. Nos 48 apartamentos, o óleo de fritura, ao sair da panela, tem destino certo. É isso mesmo que você está vendo. Em cada andar, tem uma garrafa pet para o produto ser despejado. A principal coisa aqui pra gente foi o encanamento, né? Que o pessoal parou de jogar óleo pela pia e dava muito entupimento. E o outro benefício maior que a gente tem aí é na natureza, né? Que não vai pra ir pros rios, não vai pra rua, pra rede de esgoto. Quando as garrafas estão cheias, o líquido é armazenado neste galão com capacidade de 50 litros. Pode até parecer pouco, mas faz toda a diferença. A cada seis meses, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal vai e recolhe. Sabe o que esse óleo vai virar no futuro? Biodiesel. E nós fomos conhecer essa transformação de perto. Contagem regressiva para as máquinas começarem a funcionar. É a reta final. E esta é a planta de biodiesel coordenada pela Embrapa Agroenergia, em parceria com a CAESB e a FINEP, Fundação de Inovação e Pesquisa. O investimento passa de 2 milhões de reais. Galões cheios significam que o estoque está reforçado para dar início à produção do biodiesel. Vai funcionar da seguinte forma. A primeira etapa é na mesa de filtração. Aqui o óleo vai ser despejado na peneira para ser limpo. Em seguida ele vai para esses dois tanques que vão fazer a decantação. Ou seja, separar do líquido aquela sujeirinha que sempre fica. Esse processo dura de 6 a 8 horas. Próximo passo, o óleo vai para esta outra peneira e é feita a filtração. Podemos dizer, mais refinada. Aqui mesmo ele sofre aquecimento e vai para o tanque de armazenamento pré-tratado. Agora sim, vai ser misturado com metanol e começa a produção do biodiesel. Se a gente conseguir que esse óleo, ou grande parte dele, principalmente aquele que é pulverizado nas pequenas residências, passe a ser coletado e trazido para ser transformado num produto nobre como o biodiesel, a gente está emplacando então um projeto ambiental em toda a sua essência. A gente tem o benefício ambiental de não ter poluição de cozido, o benefício social de ter as populações abastecidas, tanto com a produção de sabão como para a própria coleta do óleo e também o benefício econômico de ter então um combustível de alto valor. A capacidade é de mil litros por dia, só que é importante a gente deixar claro que essa planta de biodiesel vai ser usada apenas para pesquisa. O combustível produzido vai para os veículos das empresas envolvidas no projeto. E para incentivar os moradores a dar outra destinação ao óleo de cozinha, quem sabe não é feito uma troca. O Goiânia adotou uma estratégia, que foi uma ideia nossa, de dar um desconto em conta. Então, o Goiânia dá 50 centavos de desconto na conta de água para quem leva o óleo para os escritórios regionais da companhia de saneamento. Essa é uma das possibilidades que nós podemos adotar. Ou a troca de, a cada 4 litros de óleo usado, entregues, 1 litro de óleo virgem para o cidadão. Pois é, Donizete, o óleo de cozinha, uma matéria-prima, vamos dizer assim, tão acessível que muitas vezes a gente descarta sem saber que pode ter... Primeiro, descarta com grandes riscos ao meio ambiente. E segundo, sem saber que pode ser uma grande matéria-prima para a produção de biodiesel. Quando joga isso no ralo, ele entope os encanamentos, entope as redes de esgoto, causa um dano ambiental e social, polui as águas. Tem gente que fala que polui 20 mil, 30 mil, 50 mil litros. 50 mil, 1 litro de óleo polui mais de 30 mil litros de água. E nós que estamos com todo esse problema hídrico acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a gente tem que ter a consciência. Só que essa consciência, ela pode ser benéfica para o cidadão, porque transformar o óleo residual em energia. E é isso que esse projeto está sendo... fazendo com que a população recolha os óleos residuais, não jogue fora, e isso vai ter um sistema de coleta para juntar isso e transformar, não só em biodiesel, mas também tem outros usos que podem ser adotados, sabão, fabricação de outros produtos aí. Mas o que nós estamos mostrando para a sociedade é que a gente tem que transformar esse passivo ambiental, que é o óleo jogado no ralo, em uma situação de economia para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. E é curioso a gente pensar que o Brasil hoje é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, junto com a Alemanha, não é isso? Junto com a Alemanha, isso. Atrás, apenas dos Estados Unidos. Exatamente. Mas, fazendo um paralelo entre Brasil e Estados Unidos, na produção do biodiesel com o óleo como matéria-prima, a gente perde feio mesmo, não é? Perde, porque é o seguinte, aqui no Brasil, essas latas de alumínio, nós recolhemos, reutilizamos cerca de 98%, e apenas 2% não são reutilizados. O óleo residual é o contrário. Nós reaproveitamos apenas 2%, e 98% a gente não utiliza, ou seja, joga no lixo uma riqueza muito grande. Nos Estados Unidos, eles produzem cerca de 12% do biodiesel deles a partir de óleos residuais, e nós aqui, apenas 1%. Isso é cultural? Isso é uma questão de educação, né? Nós temos que... Conhecimento mesmo. Nós temos que nos educar cada dia, né? E usar... A gente fala muito em desenvolvimento sustentável, e às vezes fica só na televisão, no livro, e a gente não adota isso. A sociedade precisa de adotar todo esse conhecimento que tem, essas informações que tem, para mudar o seu comportamento. E é uma mudança de hábito, diariamente. Qual é o futuro do biodiesel? É interessante que futuramente ele passe a ser composto, o combustível dos veículos movidos antigamente, vamos dizer, num passado, ao diesel, ele possa vir a usar 100% do biodiesel, ou isso também já não seria interessante? Não, isso é possível já. Nós temos já experiências no Brasil de utilização de B100, que nós chamamos, 100% de biodiesel. Só que o veículo precisa de uma adaptação. No caso, se a gente mudar até 30% essa mistura que nós pregamos, ela não precisa de adaptação nos veículos. Então, a gente tem que trabalhar a tecnologia com menor custo, com melhor eficiência. É a adaptação do motor, para receber aquele combustível novo. No caso do biodiesel, até 30% de mistura não precisa de adaptação. Então, os ônibus, o caminhão, a camineta, que é movida a diesel, que já tem 7%, obrigatório, ela pode chegar a 20%, aumentando mais 13% da mistura de biodiesel no diesel, sem adaptação nenhuma. Então, nós queremos também não causar nenhum impacto social. as pessoas terem dúvidas. Não, a gente quer fazer uma mistura gradativa e os usos, usos que nós chamamos específicos, que são transporte coletivo, grandes mineradores, grandes empresas de transporte, etc., essas podem passar por uma mistura maior imediatamente. Existe alguma lei de incentivo fiscal, por exemplo, às empresas produtoras de biodiesel? Bom, no caso do selo social, a empresa, para conseguir o selo social, ela tem que fazer assistência técnica, fomentar os produtores, associações cooperativas, e é dado um certo desconto no PIS, com fins, para essas empresas produtoras. Já é um incentivo, né? É um pequeno incentivo que não cobre todas as despesas que as empresas têm hoje com esse benefício que é dado. Mas ela tem uma obrigação muito grande a ser cumprida, principalmente no caso dos agricultores familiares, que a assistência técnica, de fato, ela exige um diferencial e exige também um cuidado maior, porque é uma responsabilidade muito grande. São mais de 100 mil famílias que estão vinculadas a esse programa. E no ano passado, cerca de 4 bilhões de reais foram adquiridos de matérias-primas da agricultura familiar. Então, é um programa que tem um alcance social muito grande e, ao mesmo tempo, ele tem toda essa diversidade em todo o Brasil, na região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Eu conversei hoje com Donizete Tokarski, diretor-superintendente da UbraBio, União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene. Donizete, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Sua explicação foi excepcional. Gostei muito. Obrigada. Volte sempre à casa sua. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Muitíssimo obrigada a você de casa também, pela companhia de sempre o Meio Ambiente Por Inteiro. Ficar por aqui, você pode rever este e outros programas no nosso site. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema para a gente. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.